Olá meus amores, tudo bom? Voltei com mais uma receitinha daqui para vocês. Gente, hoje eu vou regravar um vídeo, um dos primeiros vídeos do nosso canal, receita de pretzel. Essa receita é muito fácil, muito simples, inclusive há algum tempo atrás ela foi moda. É uma receita que eu gosto muito, é bem fácil e não gasta quase nada, gente. Porém, o motivo de eu estar regravando esse vídeo é porque, por ser um dos primeiros vídeos do nosso canal, a receita, o vídeo ficou um pouco a desejar, faltou um pouco de informação. Muita gente vê o vídeo, me pergunta algumas coisas que eu poderia ter feito melhor, mas não tinha ainda aquela condição boa para poder gravar, pancada, câmera, estava bem ruim mesmo. Então hoje eu vou mostrar para vocês e atentar para todos os detalhes que faltou no outro vídeo, tá bom? Gente, no decorrer do vídeo eu vou dando a dica para vocês do pretzel salgado, do doce, tá bom? Esse que a gente vai fazer é tipo esse que a gente encontra nos shoppings, esse bem fofinho, tá? Muito gostoso mesmo, deixa seu like, se inscreva no canal, tá bom? Comente aí abaixo e espero por todos vocês, tá bom? Então chega de blá 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 e bora trabalhar, gente, fazer essa maravilha. O pretzel que eu vou fazer para vocês hoje é o doce, tá? Porém, a massa dele é a base para o doce e para o salgado, tá? Gente, eu tenho 500 gramas de farinha de trigo, 200 ml de leite morno, um ovo, 3 colheres de sopa de manteiga, as colheres estão assim, tá bom? Uma pitada de sal, 3 colheres de sopa de açúcar e 10 gramas de fermento biológico seco, que dá uma colher de sopa ou 50 gramas do fermento fresco de padaria. A parte eu tenho aqui, uma xícara de açúcar refinado com uma colher de sopa rasa de canela em pó, que eu fiz a misturinha e que a gente vai passar no pretzel depois. Se você for fazer o salgado, mais para o final do vídeo eu ensino para vocês, você vai usar orégano, gergelim, algumas ervas, sal grosso, enfim, tá bom? Gente, então, na batedeira eu vou colocar a farinha de trigo. Gente, eu não vou fazer esponja, mas se você quiser pode fazer a esponjinha primeiro, tá? Vou colocar o leite, o ovo, açúcar, fermento, o sal, A manteiga ou margarina ou banho, o que você for utilizar. Agora a gente vai bater isso aqui até formar uma massa bem lisa. Eu vou mostrar para vocês o ponto da massa. Se você não tem batedeira, vai bater a mão até o ponto de véu. A mão vai dar aí aproximadamente 15 minutos sovando, na batedeira de 8 a 10, tá? Olha só, gente, o ponto da massa, ó. Vocês estão vendo? Ainda pega um pouco. Se necessário, coloque um pouquinho mais de farinha de trigo. Lembrando que o ponto da massa é esse aqui, ó. A massa ainda pega um pouco, tá? Mas depois ela vai crescer, vai descansar e já não vai pegar mais na mão. Mas a hora que você termina de bater, tem que estar nesse ponto aqui. Pessoal, boleei a massa, deixei aqui dentro do bol da batedeira mesmo. Agora a gente vai cobrir, vai deixar essa massa dobrar de volume para a gente modelar os nossos pretzels, tá? Aqui, questão aí de 30 minutos. Hoje o dia está muito quente. Já, já eu volto. Pessoal, crescida a nossa massa, agora nós vamos porcionar essa massa, bolinhas aí de mais ou menos 40 gramas cada uma. Feito isso, agora nós vamos enrolar os nossos pretzels. Existem várias maneiras de enrolar, tá? Vamos fazer aqui uma bem simples. A gente vai fazer um rolinho com a massa. Fizemos o rolinho, agora a gente cruza assim, ó. A gente vai fazer um rolinho com a massa. A gente vai fazer um rolinho com a massa. Pessoal, então já enrolei todos os nossos pretzels. Esse tamanho de 40 gramas me renderam 28 unidades. Se você for fazer esse grande, tipo o que a gente encontra no shopping, você vai fazer a massinha com 80 gramas, tá bom? Aí eles vão ficar assim, bem grandes, tá? Agora, uma gema, 3 colheres de leite, você mistura e a gente pincela todos eles. E aqui eu vou deixar eles crescerem um pouco, tá? Aproximadamente aí 20 minutos. Enquanto isso, você ligue o seu forno, pré-aqueça o seu forno aí a 170 graus, tá? Pra gente assar os nossos pretzels. Pessoal, crescido então a nossa massa, agora a gente vai levar no forno, cerca de 8 a 10 minutos. Essa massa assa bem rápido, tá? Vocês deixam ela bem douradinha por cima e já já a gente volta pra terminar a nossa receita. Pessoal, então assei os nossos pretzels. Olha que bonitinho, olha só como que tá fofinho, tá? Agora nós vamos fazer o que? Você vira ele, tá? Com um pegadorzinho, manteiga derretida, molha por cima, escorre o excesso, açúcar com canela. Bate o excesso também de açúcar com canela e a gente coloca isso aqui no prato, tá? Vou terminar todos aqui e a gente volta pra provar, ver como que ficou. Pessoal, então ficaram prontos os nossos pretzels. Olha só como que eles estão bem macios, olha isso. Olha só, gente. Bem macio, ó. Vamos ver como que ficou? Então, meus amores, a melhor hora do vídeo, hora de provar. Gente, o cheiro tá maravilhoso. Vou dar pra vocês agora, antes de provar, as opções. Gente, aqui é o pretzel doce, açúcar com canela, o mais normal. Você pode também passar no chocolate, chocolate branco, tá bom? Nutella, enfim, tem várias opções. Pro salgado, você vai passar na manteiga, igual eu mostrei pra vocês. Salpicar orégano ou ervas ou queijo parmesão vai ficar muito bom também, tá? A versão salgada, quando você pincela, você pode colocar gergerim também e levar ao forno. Vai ficar muito interessante, tá bom? Então, ó, bora provar isso aqui. Hum, gente, tá muito bom. Bem macio, tá? A versão máxima me renderam 28 unidades, tá? Desse aqui, pequeno. Então é isso, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês no próximo vídeo, tá bom? Vou ficando aqui com essa maravilha. Tchau, tchau. Tchau, tchau.